Senhor da Torre Nazaré, Nazaré Teus motos são muito frichos Que até te peseiram no ron Com o nome desta crise Rapaziada, vamos cantar e bailar Vamos cantar e dançar, olha, eu já vi Rapaziada, vamos cantar e bailar Vamos cantar e dançar, tanto a dica que te agarri Ai meu querido Senhor da Torre Venho aqui falar com si Tengo uma injeção no si Vem enfrentar esta crise Oh Nazaré, Nazaré Teus motos são muito frichos Que até te peseiram no ron Com o nome desta crise Rapaziada, vamos cantar e dançar Vamos cantar e bailar, olha, eu já vi Rapaziada, vamos cantar e bailar Vamos cantar e dançar, tanto a dica que te agarri Vamos cantar e dançar, tanto a dica que te agarri O que a Isa missile the sunscreen É porque que te agarri Lagute body